E aí pessoal, tudo bem com vocês? Alessandra aqui na refrição ar-condicionado de Vinhedo Mostrar pra vocês aí como ficou o ar-condicionado de mais uma Kombi Que recebeu aí o compressor do ar-condicionado elétrico É, mais uma com o compressor do ar-condicionado elétrico Funcionando perfeitamente Olha a água que tá escorrendo de lá de dentro do carro Do dreno do ar-condicionado, pra ser mais exato, né? O dreno tá localizado aqui embaixo Olha lá, já deu a temperatura dentro do carro Já vou explicar pra vocês, o dreno tá localizado aqui Onde vai pingando a água da caixa evaporadora, legal? Então toda essa água aqui, ó É da caixa evaporadora que tá gelando lá dentro Bateria, multímetro ligado Vamos lá, ó, 14,30 Ligou o ar-condicionado Vocês vão perceber pelo ruído E continua carregando com mais de 14 volts Olha aí, que maravilha, pessoal Carregando com mais de 14 volts Ela vai fazer de novo esse procedimento E eu vou tentar mostrar pra vocês Direitinho aí como funciona Ali tá o compressor do ar-condicionado elétrico Tá localizado ali naquele cantinho ali, tá? A gente fez a instalação dele ali com coxinha Tudo de borracha Pra não ter problema nenhum, tá? Apesar que esse compressor não faz ruído E não tem vibração, pessoal Ele não tem vibração nenhuma E nem ruído, tá? Muito bom esse compressor Funcionando No máximo Sem tirar característica original nenhuma do veículo O motor todo original Não mudou nada na característica original do veículo Carregando ali, ó Continua carregando com mais de 14 volts Lá, desligou o ar-condicionado 14,34 Tá bom? Vamos acompanhar aqui, ó 14,34 Vai ligar o ar-condicionado Vocês vão ver que não vai mudar nada no giro do motor Ele só vai abaixar um pouquinho ali Que é o consumo do ar-condicionado com as ventoinhas Tá? Então vamos lá Acionou o ar-condicionado Nenhuma alteração Continua carregando com mais de 14 volts Beleza, pessoal? Bom, vamos pra temperatura? Vamos lá Vamos abrir ela aqui Super gelada aqui dentro Bom, pessoal Vamos explicar desde já Isolamento térmico Esse cliente já contratou uma outra empresa Onde ele vai levar a fazer a tapeçaria Não sei se ele vai mudar alguma coisa de banco Mas ele vai fazer o isolamento térmico E a tapeçaria do teto aqui E já escondendo, né? Camuflando ali a caixa evaporadora Que a gente instalou no fundo do carro Essa é uma caixa evaporadora de 32 mil BTUs E... Temperatura na Kombi Olha lá Gelando muito Chega pertinho aqui Pra vocês verem Na saída de ar Isso é o que a gente consegue Na saída da ventilação Olha aqui que tá gelando, ó Beleza? Isso é na saída da ventilação Tá? Lógico que eu tô com a Kombi com a porta aberta Mas afastando Eu vou desligar o laser E a gente tem aí a temperatura interna dela De 15, 14, mais ou menos 15 graus Legal, pessoal? Então tá aí Mais uma Kombi com ar-condicionado elétrico Funcionando Perfeitamente O próximo carro É esse Passat Esse Passat vai receber um ar-condicionado Do convencional A gente vai montar o original Como esse carro saia com o ar-condicionado de fábrica A gente vai montar ele aqui No sistema mais original possível Mas presta atenção Na perfeição desse carro Pra mim tá mais bonito Do que quando saiu da concessionária Olha os detalhes do carro Olha o nível de restauração desse carro, pessoal Que perfeição Então o próximo vídeo Nos acompanhe Se inscreve no nosso canal Na refrição ar-condicionado Tá bom? Dá aquele joinha Pra quem gosta dos nossos vídeos Quem gostou Por favor Não esquece de dar o joinha É muito importante pra gente Próximo vídeo do Passat E amanhã a gente faz a entrega dessa Kombi Valeu, pessoal Até o próximo vídeo